Meus amigos e minhas amigas, com muita alegria recebemos o convite do nosso amigo Finfa para o aniversário do seu blog, que será no próximo dia 19 de agosto. E quero aqui confirmar a minha presença nesse evento tão grandioso e satisfatório em participar dessa festa, dessa solenidade em que comemoramos mais um ano desse blog que tem levado notícias, que tem levado informação com credibilidade e respeito, não somente em Afogados, não somente no Pajéu, mas em todo o estado do Pernambuco. Um forte abraço amigo Finfa e estaremos presentes nessa festa.